Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é quem fala é a Bic, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, a gente vai estar reagindo um 2 e 1 do PJ, tá? Vou pegar um que eu não reagi ainda, com o recente que ele lançou, tipo hoje, tá? Que vai ser Sukuna e Gojo Trap, tá? Jujutsu Kaisen, Reinado, Vazio, Fit, Shinezin E o segundo vai ser Sukuna e Itadori Trap, tá? Jujutsu Kaisen, Entre Maldições, Fit, Shinezin e Atila, mano. O Atila é muito brabo, inclusive o Atila tava presente no Sukuna Trap que apareceu aqui Não, Sukuna Trap não, perdão, no Mahoraga Trap que eu já reagi, inclusive eu amei, mano, aquela música é perfeita. E eu tô muito ansiosa, o Shinezinho, mano, é um parceiro meu, cara, muito brabo, ele é calvo, gente. Então eu fico zoando ele, chamando ele de Curirin, ele é o calvo. Então, bora ver esse somzinho aqui que eu tô muito no hype. Sei que ele lançou do Apollo também, quero muito trazer, eu vou trazer do Flash. Na verdade, já reagi do Flash sobre Apollo, gostei muito do personagem. E esse personagem, mano, ele é simplesmente muito arrogante, então eu tô ansiosa depois que eu reagi algumas músicas do PJ. A vibe com o PJ vai trazer esse som do Apollo, mano, acho que vai ser muito foda também. Então, bora primeiro pro Sukuna e Gojo Trap, depois pro mais recente dele. Play. Aí, rapaziada, se liga nessa batalha aqui. De um lado, temos o Subusha, que sem o adolescente não tem poder algum. Subusha. E do outro lado, com metade da vibe. Pera aí. Satoru Gojo. Então, começo o respeito ao Kink, o comandou todas as modições. As suas de Shibu, que fala muito parar no caixão. Como é, como é, cuzão? Qual é, qual é? Adorei. Vai, Shine. Vai, Shine. Se vazou no teu peito. Resolva agora, meu caro freguês. Eu tô devendo o Satoru Gojo. Pago dividido em duas vezes. Não vale nada. Para de choro. Nossa, esse meu caro freguês. Caralho, mano. Eu lembrei de ó... Que da hora! Pago dividido em duas vezes. Não vale nada. Para de choro que eu te amassei na porrada. Eu sou um quente de todo esse... Uninevada! Que da hora! De cabelo branco, eu sigo sorrindo. Sou um sucul, eu sou um grande. Mas fecho com isso, eu falo fino. É o menino pão. Nevada, 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 nevada. Quer me ganhar suculinho? A gastação. Marroraga, marroraga. Que da hora! Eu sou tão invocante. Não tô nem, eu sou invocado. Na lista dos inimigos. O teu nome foi cortado. É sempre exaltado. Mas não tem patente. Foi humilhado, entendeu o que nós sente? Que da hora é referência! Amei! Cara, que gastação! Matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo. Tomou no cozinho, papai. Oh, mano, sacanagem. Tá, mano. Cortei o teu direito de fala. E simplesmente cortei o beat. Mano, olha o beatzinho. Que da hora! Alguém conseguiu entender. Mano, perfeito! Que da hora! Que da hora! Nossa, que sacanagem. Só em fiel espeto, que tu vai virar churrasco. Que que a gastar, tá? Sou buchalero, lá. Eu sigo debochando contra três no amarelo. Mas eu prospero. Parabéns pela tua derrota. Suco no azar. Uh, que perfeito! Faz assim, ó. Blade do inferno. Amei! Eu posso até morrer, mas supero todas as dores. Eu saio do balde de lixo pro Jardim das Flores. Que da hora! O Jardim das Flores. Eu entreguei a rosa, mas não recebi amores. Recebi o solitário. Mas na referência! Eu entendi o Tawatcho dos sofretores. Já tamo no inverno. Tá perfeito! Mas eu sou um demônio triplex na tua mente. Mesmo na minha queda, eu continuo nojo. Mas esquece o Satoru, que sobrou só o Gojo. Eu canso mais Matsukuna. Sério, que tu falou isso de verdade? Pelo visto a mentira tem perna curta. Mas nesse caso é o corpo pela metade. Nossa! Pô, amassou ele, véi. Mano, o beatzinho vai... Mano, eu... Cara, eu simplesmente... Eu achei perfeito. Tá certo isso? Conectador e trap? Tá certo, né? É o que é o confite. Nossa, até buguei. Eu olhei assim... Mano, simplesmente eu achei incrível. Achei incrível as referências. Incríveis, véi. A referência de várias batalhas que teve aqui. Cara, de MCs ali, sabe? Em particular. Mano, eu acho muito foda. Eu tô achando muito foda que eles estão trazendo... O Gojota tá trazendo, sabe? Atualmente, esses estilos, sabe? De batalha e colocando nos sons deles, sabe? E tá ficando uma coisa... Eu já falei nos últimos sons aí, que agora eu não lembro qual. E isso é muito bom, porque... Fica uma vibe, assim, muito gostosa de você assistir. É engraçado, é da hora a zoação, é da hora a zoeira. E, tipo, a viciante, porque você fica assim... Caralho, cara, que porra, patalha isso. E, assim, o Sukuna, mano... Vai, batalha de rima ali, que foi entre o Sukuna e o Gojo. Pra mim, o Sukuna levou... Sukuna, mano, zoeirão por conta, né? Claro, teve ali a zoeira, sim, também, por parte do Gojo. Enfim, é diferente. Tipo, ai, só consegue com os dedos. Ai, não sei o que, do Mahuraga. Ai, que não sei o que. Mas, cara, pra mim, o Sukuna ali amassou. Mano, o PJ mandou muito. Tá, e o Shinesin mandou muito também. Inclusive, temos o Shinesin de novo, o Atila, né? Fazendo os fits aqui. Agora, Sukuna e Itadori trap, tá? Bora, entre maldições. Amassador de protagonistas. Amassou o MH. Manda pra URT. Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? E que sou tipo um king que dorme nessa porra. O brabo na pista, rei das maldições. Sem mim, tava morta uma cota, seu puto. Teu coração na palma da minha mão. Terro de shibui, eu me apresento. Só jogando, eu faço em todas as minhas linhas. E o doro foi descartado. E o meu gome virou minha bojinha. Cara a boca, seu bucha, seu bucha. Fando gritando, sabe, tô sem freio. Imitadori, te amo. Sukuna, te odeio. Anticamente, você me controlava, mas lembra da frase que o propagador tem território de caça parceiro. Hoje a caça virou caçador. Olha o seu adoro pagando de uma mão. A cara da pra ver teu pesadelo. Como que eu vou temer esse menino que tá acostumado a engolir meus dedos? Hummm. Tô citadora, eu te amo. Sukuna, eu te odeio. Vou fazer igual fiz com teu sensei. Dá dois minutos e tu parte no meio. Não parte no meio, isso não propor. Tô insenticida, eu desvio, essa praga. Difícil pensar que tu parte alguém agora que não tem o tal de uma horaga. Tu é mó estranho pagando de foda. Tanto mais forte, eu virei a pã. Nunca mais fala do meu sensei. Ele te humilhou e sentou nas tuas costas. Vá, mas é um bosta. Tu morde a tua correndo perigo. Quarteto fantástico, 3G se foi. Só falta você visitar seus amigos. 3G se foi, mano. Sabe, eu sou rei. Tu não acompanha o meu nível que é nacional. Você perde porque é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo. Matei o gojo, matei o gojo. Matei o gojo, tomou meu gozinho. Será que matou mesmo, meu parceiro? Vem a X1 agora então. Nem fudendo, mano. Eu vou te mostrar o porquê me citar tanto. Pode trazer tua queda, tá ligado? É uma atividade, olha agora. 3, 2, 1, rima. Então conta até oito que eu conto até o infinito. Acha mesmo que vai cortar esse rostinho bonito? Vudito. Na batalha eu sou uma praga. Que da hora! Tem o olho azul. Mano! É, mano. Mano, ficou da hora, tá? De corte. Mano! Mano, eu tô levando uma pele. Apelo para os poderes dos feiticeiros que eu teia. Se acho superior, mas contou com a sorte. Sem a borra do Megumi, não derrotava o mais forte. Mas calma, meu filhote, você vai levar da befe. Teu solta picotado, lembrou até teu mestre. Só pra deixar claro, aqui eu já ganhei. Vassa e leva os pedaços do teu sem sem. Uma coisa que eu repito, é que eu sou um nojo. E pra deixar mais claro, eu matei Satoru Kujo. Matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo. Lembrei agora de uma huraga. Não sou fácil, né? Eu que matei Satoru Kujo. Matei o gojo, obrigado pela rosa, matei o gojo. Obrigado pela rosa, matei o gojo. Mano, isso aqui fica muito bom. Tem um moderador meu que ele não curte. Ele fala assim, ah, esse negócio do Peixoto. Fala, matei o gojo, matei o gojo. Mas eu acho isso muito foda, velho. Muito foda, muito foda. Cara, eu achei sensacional, velho. Eu tô adorando, gente, de novo, mais uma vez. Eu tô adorando essa vibe de batalha de rima. Cara, por mim, pode... Mano, ele pode fazer todas que forem, sabe? Nesse estilo, nessa pegada. Eu, particularmente, mano, fico muito presa. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho isso muito foda. Eu acho diferente. Eu acho uma vibe, assim... Aproveitando que... Cara, tem... As batalhas estouraram. Tem, mano, as batalhas explodiram por aí. E eu sei que o Peixoto, ele participa, né? De batalhas de rimas. Porque eu já vi, é... No Instagram dele, ele participando de algumas batalhas. O Shine também. Ele já fez até abertura de batalhas de rimas também. Agora, não sei se hoje em dia ele participa, mas... Eu já troquei ideia com ele. Ele também já falou que participou de batalha. Algumas coisas assim. Então, são pessoas que estão por dentro. O Atila, eu já não sei. Mas... É... Cara, isso que eles trazem aqui pro som. Essa pegada, essa vibe, assim... É diferente. Eu acho muito foda. Então, assim... Eu acompanho as batalhas de rimas. Mas pelo meu outro canal. Não aqui. Porque aqui é literalmente só pra conteúdo geek. Mas... É... É muito da hora que nem no primeiro ali que teve. Teve muitas referências. Sobre muitas coisas de batalha. Então, assim... Pra mim que acompanha. Pegar as referências aqui com esse estilo, sabe? Tipo, de que nem aquele no outro... Esse daqui do... Que a gente assistiu agora. Ele começa falando assim. Ah... Quando que o Aní... Tipo, assim... Ah... O MH perdeu pra mim no FIFA. Tá ele. Mas tá ele. Ah... Quando o Aní vai me chamar pra entrar na URT. Tá ligado? Então, são coisas assim, tipo... Bobas. Porém, que são engraçadas. E que, tipo... Deixa o som diferenciado, mano. E eu tô achando muito foda. Porque antes, eu curtei os sons do PJ. Só que atualmente, com isso que tá tendo... É esse jeito. Essa mudança. Tipo, essa coisa que ele trouxe pros sons dele. Cara, eu tô gostando muito mais de reagir. Porque eu tô achando isso muito foda. Entendeu? Então, assim... Mano, todos os sons possíveis que tiverem dele. Eu vou tá reagindo. Porque é uma gastação que eu acho muito da hora, mano. Eu particularmente gostei muito. Entre a primeira e essa daqui... Mano, a primeira eu gostei muito. Muito. Essa daqui, mano... Eu também gostei muito. Inclusive, quando o Atila apareceu ali, mano. Falando, né? Interpretando ali o Gojo. Tipo, ah, não matou não. O que, não sei o que. Eu achei muito foda também. Porque, pô... Ele fez ali como se o Gojo não tivesse sido derrotado. Tivesse voltado. Então, eu achei isso muito foda. Então, eu não vou saber escolher. Eu vou precisar escutar de novo duas vezes. E aí, talvez eu tenha uma opinião. Mas eu vou deixar empatado. Beleza? Então, depois vocês me falam qual que vocês gostaram mais. Tamo junto. Até a próxima. Mais sugestões aqui nos comentários. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.